uh opa barbaba attracted Meusica... Meu Deus, você tem que irá e mais. You estão lá para ficar mirando, mano? Muito bem que você se quiser. Ei, ei... Fui, não você não está falando? Você tem um boi ao foi rosto? Você tem um boi ao emprego. Você está fazendo a moça, eu estou piando. Você não está fazendo isso, você não consegue... Você está falando, você está indo e aí. Sim, mas você não está indo embora. Você conseguiu Oh, tchau! Vá melhor! Vá melhor! Você fez minha ruta, como se liga? – Mas eu não vi... – Mais eu volto quando eu me convo. Você fez minha ruta, meu nome? – Não dá pra cá! – Você acabou não achando me aham? – Bem, porque você fez minha... – Tudo bem? – Queintonia... – Você falou que era uma ruta? – Mas a ruta vai voltar! Não, 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 não. é que tipo isauro de merida e seu não mal そうですね que bate 차 já que um Vamos. Agora vai fazer isso aí. Vai fazer isso aí. Ele vai bloquear ici. Você vai bloquear senha. Não, 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 não. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, eu ia me lembrar de um encontro. Amar, para vocês? Eu não vou falar que é isso. Eu não vou falar que é isso. Não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso.